Música Professores de escolas públicas de Campinas Leste se reuniram no primeiro seminário de boas práticas. Vários assuntos foram discutidos sobre teoria e prática na sala de aula e as mudanças que estão sendo feitas no modelo de ensino. A escola realmente precisa inovar metodologicamente, porque o objetivo dela é construir conhecimento com o aluno. A diretora do curso de letras da PUC Campinas falou sobre os desafios que o professor enfrenta com o aluno adolescente. Eles são tão diferentes, eles não têm atenção por mais de 10 segundos, eles são multitarefa, fazem várias coisas ao mesmo tempo, eles não têm noção de hierarquia. Esses jovens são chamados de geração Z. A geração Z é a geração que nasceu depois dos anos 90. Ela nasce já com a tecnologia completa. São os famosos nativos digitais. Para aqueles que não são da geração Z, eles até parecem alienígenas. Cada vez mais é necessária a adaptação do professor a novas formas de ensino, mais dinâmicas que prendam a atenção do aluno da geração Z. Eles trabalham com equipamentos, principalmente agora equipamentos móveis, e esses equipamentos têm que ser incorporados na sala de aula, porque nós não vamos conseguir enfrentar o desafio de educar esses jovens sem nos aproximarmos da realidade deles, e a realidade deles é a tecnologia. A forma das boas práticas foi trazer metodologias diferenciadas de sala de aula, aonde atingíssemos o objetivo central, que é o ensino aprendizado do aluno. O professor hoje tem que estar próximo do aluno. Caso contrário, ele não atinge a afinidade necessária. E o aluno em si exige mais, porque as informações estão por aí, e nós temos que transformá-la em conhecimento.